Bom, vamos lá. Vamos matar esse tempo aí que a gente perdeu com a conexão HDMI. Geralmente aqui não funciona, mas tudo bem. Vamos lá. O nosso bate-papo aqui é para falar de tentar tirar alguns conceitos que o mercado tem colocado aí que é DevOps, que não é DevOps. E tentar tirar um pouco da galera que está entrando agora no mercado e a geração anterior a minha, que DevOps é só ferramenta ou DevOps é só automação. Então, baseando-se nisso que a gente vai começar o nosso bate-papo. Quantos daqui são desenvolvedores? Tem bastante. Quantos daqui são de operação, seja suporte ou parceiro? Tem bastante. Mas operação suporte, administração de redes, suporte? E quem é, tipo, operação, operação mesmo? Tipo, precisa de mim? Você aí é o quê? Você? É cisa de mim? Show. Tamo junto. Bom, eu sou o Cristiano Linux Man. Eu atualmente tenho cuidado aí do PopCisa de mim. Está aí o meu e-mail. Funciona? Não funciona? Aí funciona. Sobre o PopCisa de mim e como nos achar. Tem aí todos os nossos contatos, todas as nossas redes. Face, Telegram, YouTube, Meetup. Enfim, tem bastante coisa. Apesar do nome, o PopCisa de mim, se vocês procurarem lá no projeto do PopCisa de mim, ele é uma comunidade totalmente aberta para discutir qualquer assunto. É só uma questão que, como o Cisa de mim, né? Eu tenho a criatividade master, né? Então, aí, entre um amigo lá da Itália, ah, vamos fazer um bate-papo de boteco. Beleza. Então, vamos fazer um bate-papo do quê? Ah, o PopCisa de mim. Mas a minha percepção, que é um dos ramos que o PopCisa de mim sempre fala, que é DevOps, Cloud e afins, é mostrar, principalmente para o pessoal que é desenvolvedor, aonde DevOps entra. Aonde tem essa virada de chave. Então, esse é um dos objetivos que eu tenho lá no PopCisa de mim. Ele muda sozinho ou ele é mágico? Eu não entendi nada, mas tudo bem. Hoje, atualmente, eu sou coordenador de trilhas lá no TDC, Cloud, DevOps, Container, Segurança. Então, sintam-se à vontade para trocar ideia, mandar e-mail. Ó, queria conectar pessoas. Às vezes, a galera manda e-mail perguntando, ah, eu queria fazer um evento aqui na cidade, como é que eu faço? Enfim, fiquem à vontade. Vamos começar lá. O que é DevOps? O que é... Até levantei, porque... para ver se sai, né? DevOps é... Quem chuta? Alguém levanta a mão assim, tipo... E tem que gritar alto, né? Tipo que nem gol, né? Porque a gente está no estádio, né? Quem chuta? Uma palavra. Felipe? Não. DevOps é... Chuta um, uma. Uma que é o início de tudo. DevOps é... Uma cultura. Pense sempre nisso. DevOps é uma cultura. O resto, a definição que vocês acharem na internet, se vocês quiserem aceitar, aceita. Se não quiser, modifica. DevOps é uma cultura. DevOps saiu de uma percepção de um cara que olhou uma migração lá na Bélgica e aí ele falou assim, não tem nexo demorar tanto tempo para fazer essa migração. Tem alguma coisa errada. O cara se sentiu incomodado, inquieto e começou a ir atrás para entender como que ele poderia melhorar aquele cenário. Então, alguém já tinha percebido alguma coisa e falado, opa, tem alguma coisa a ser feita aí. Beleza? Então, em 2000 e... em 2007 foi quando isso aconteceu. E aí, vem aí, só por questão de datas, né? Em 2008, se começa a discutir a Jail para a operação. eu estou tirando as palavras mais comuns, tipo, a Jail para a infraestrutura, para vocês já pensarem a operação como um todo, tá? E aí, em 2009, tem a palestra do 10 Deploys por dia do Flickr, que aí estarta na cabeça desse rapaz, que é o Patrick Peribois, de tipo assim, putz, é isso que eu quero. enfim, em 2009, ele começa a falar com a galera e fala assim, cara, é isso que eu estou pesquisando, é isso que eu estou querendo, é isso que vai começar a resolver o meu problema dessa inquietude, dessa não aceitação de desenvolvimento e operação, cada um, um está lá do outro lado, o outro está aqui, é muito comum ainda você achar em algumas empresas, tipo, o time de desenvolvimento não fica nem fisicamente no mesmo local, está em outro local, então, tipo assim, e aí, como é que faz? a galera desse evento, que é o, o evento chama Velocity, falou assim, ó, Patrick, por que você não faz uma conferência aí, Velocity, na Bélgica, tipo, não é tão fácil, é tipo a gente chegar aqui e falar assim, ó, vamos levar uma campus para a Vitória da Conquista, Feira de Santana, não é tão simples, e aí ele pensou, 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 e falou assim, ó, vou fazer um evento aqui na Bélgica, e aí, ele pegou as, as três, o que diz, que eu pesquisei, inclusive, perguntando para ele, é, que ele pegou as três primeiras letras de desenvolvimento, as três de Ops, opa, temos um nome, DevOps, aí, putz, ah, vou fazer um evento, DevOps 10, opa, beleza, temos um evento, ah, mas a gente troca muito Twitter, e não sei o que, não sei o que lá, tiro 10, DevOps, ficou, DevOps, mas, o que está por trás disso, é essa sensação dele, de tipo assim, cara, isso não está legal, tem alguma coisa aí, que precisa ser melhorada, beleza? beleza? E aí, cadê meu pointer? Quando a gente fala, de, algo, não me sinto bem com aquilo, é, vou tentar transformar, e aí, eu encaixei isso com o DevOps, que todo mundo fala, em todo evento que você faz, ou que você vai, ah, não, porque tem que ter inovação, e não sei o que, e não sei o que lá, ah, não, porque isso aqui é inovador, né? Próximo slide, cadê meu pointer? Cadê meu pointer? Olha o pointer, os caras estão me sabotando lá em cima, então, aí, eu trouxe essa frase para vocês, ó, quase 100% da inovação é inspirada, não por análise de mercado, mas por pessoas insatisfeitas, com o estado atual das coisas, então inovar necessariamente não é criar algo novo, inovar é pegar o Felipe que está aqui, que vai palestrar amanhã, trabalhando na Rockchat, a Rockchat é um software, é, meio que parecido com o Slack, mas não é o Slack, totalmente diferente, que nasceu pensando, em fazer alguma coisa para chat com o cliente, é inovador? fez alguma coisa nova? Não fez nada novo, mas, pessoas insatisfeitas, com o modo como estava sendo tratado aquilo, opa, vamos fazer uma ferramenta diferente, e virou o que é hoje, assim como o DevOps, ah, mas tinha a Jaio, era só migrar a Jaio para a infraestrutura, inclusive já estavam discutindo, é, a Jaio para a infraestrutura, enfim, ok? Então, sempre lembre disso, né, que inovação necessariamente, não é algo, extremamente revolucionário, novo, não, é um modo diferente, de fazer algo, que gera inovação, que gera um valor diferente, ok? Quando a gente fala de DevOps, lá para 2010, esses dois caras aqui, o Damon Edwards, e o John Willis, eles trouxeram, essas quatro letrinhas, de acrônimo para DevOps, e aí que começa o show, essas quatro letrinhas, o C, o que é o C? Acabei de falar, fala alto, cultura, lembre-se da pirâmide, né, cultura, o A, automação, o M, métricas, e o S, de compartilhamento, então, eu começo com cultura, e fecho, com compartilhamento, seja isso que eu estou fazendo, seja uma reunião, ô Felipe, você desenvolveu um plugin novo lá, deixa eu testar aqui, ô, ô, gostei disso aqui, poxa, mas eu acho que, isso aqui na ferramenta, pode ser bacana, não sei o que, esse tipo de compartilhamento, aquele compartilhamento, que muitas empresas, em São Paulo, a gente tem feito, é, por exemplo, na, a, a Rivendell, e a Mandic Cloud, que são apoiadoras do Papo, faz de sexta-feira, tech talks, dentro da empresa, é um modo de compartilhar, porque nem sempre a gente está no mesmo mundo, né, então, é um modo de você fazer esse compartilhamento, e aí tem, o meu ponto de interrogação, DevOps, não é, automação, DevOps, não é pegar o raio da ferramenta lá, Ansible, Puppet, Chef, Salt, é, Docker, e sair automatizando tudo, beleza, eu, temos DevOps, não, DevOps, não é isso, DevOps, você tem que pensar como um todo, tá, por que que eu automatizo? Ah, eu vou automatizar, porque se eu fizer a tarefa mais de uma vez, é bobagem, beleza, só por causa disso, aí sai automatizando tudo, e aí esquece as métricas, esquece a centralização de log, aí dá um problema, e aí, o que aconteceu? Qual é a evidência? Vamos pegar lá de suporte lá, né, quando eu comecei há alguns anos atrás, que tinha que mandar evidência para o cliente, né, fechar o chamado, bonitinho, você não tem evidência do problema, que é outra coisa corriqueira que acontece, é, se automatiza tudo, enfia tudo em containers, aí, beleza, ah, deu problema no container, ah, mata o container, sobe outro, os dados são persistentes, beleza, o problema deixou de existir, naquele momento, ele pode voltar de novo, você não sabe qual é o problema, simplesmente se pôs uma bandeira assim, ah, é problema no container, mata ele, cria de novo e pronto, acabou. Então, a gente, é, eu diria assim, pense em DevOps, como algo para a sua carreira, e principalmente para a empresa, que vai te dar uma visão analítica, do porquê que você está fazendo as coisas, né, é o que a gente estava discutindo lá, no workshop hoje, poxa, por que que eu estou construindo, um pipeline de desenvolvimento, né, pensando na minha infraestrutura, como um código, para que as coisas, funcionem, quase que totalmente, automático, porque eu preciso de um commit lá na ponta, para as coisas poderem funcionar, poxa, para que que eu preciso disso, eu preciso porque, eu quero ter férias, eu quero vir aqui na campus, mesmo com o pé zoado, e trocar ideia com a galera, e se der algum problema, Felipe é desenvolvedor, ele vai lá olhar o código lá, vai falar, ah, então essa linha faz isso, ah, essa variável faz isso, ah, então beleza, tem uma receitinha de bolo aqui, deixa com nós, isso é DevOps, em algumas literaturas, vocês acham o L no meio de DevOps, o L é do Lean, da Toyota, do pensamento enxuto, de fazer mais com menos, de procurar tudo o que você tem dentro, já da sua empresa, e usar esses recursos para fazer, não sair pegando coisas novas, e vamos fazendo, vamos fazendo, e pronto, acabou. Alguma dúvida? Então vamos lá, que nem couro de pré-escola, o C de cultura, o A de, o M de, e o S de, alguém já foi no inglês lá, share, é, então sempre lembre disso, a gente precisa de cultura, porque senão a gente não fecha o ciclo, eu entro na tua empresa, saio automatizando tudo, meto as métricas lá, beleza, e vai embora, aí sai você, entra o Felipe, ah cara, vou começar a trazer aqui, na minha mão, porque se der alguma coisa, o meu está garantido, meu emprego está garantido, tem pessoas que pensam assim, cara, eu não quero isso aí não, bicho, cara, se der algum problema, que alarme lá para o nível 1, e ele que se vire, pega lá o Rockchat, lá com os botes nervoso, o quanto de coisa, o quanto de experiência a gente tem, procure na internet, e afins, de tipo assim, cara, o cara cata o celular e fala assim, o cara recebe o e-mail, o desenvolvimento aqui, e tal, o cara cata o celular e fala, abre lá a ferramentinha lá do Rockchat, deploy a aplicação, pum, o bagulho faz lá o negócio por trás, o cara só recebe, foi com sucesso, o cara só manda o e-mail, ô chefe, tá em produção, favor, e manda com cópia, geralmente para o suporte, para o Noc, ó, favor, começar a recolher as métricas, por quê? O grande, a grande sacada de DevOps é, a nossa preocupação, como um todo, é o negócio, não é mais aquela assim, ah, o cara mandou lá uma feature toda, enroscada para desenvolvimento lá, e aí eu tenho que pôr isso aqui em produção, ah, o cara se vira, ah, na minha máquina não funciona, não, o nosso, o nosso, foco é o negócio, ponto, não importa o que aconteça, se o barco afundar, todo mundo vai afundar junto, não é mais aquela assim, opa, vamos remar para lá, vamos remar para cá, e vamos ver o que vai dar, beleza? Não funciona? Aí tem uma parada muito interessante, e eu agradeço o número de, visualmente aqui, o número de mulheres presentes, um cara chegou e falou assim, DevOps legal, a gente está se interagindo, nosso foco é o negócio, desenvolvimento e operação, beleza, automação, eu tenho métricas, eu tenho compartilhamento, legal, mas empresas, são formadas de, pessoas, então assim, é, não me interpretem mal, inclusive a galera que vai assistir, mas, o meu pensamento é o seguinte, todo mundo vai, para vala, não importa quem seja, é vala, ou vai pegar fogo, né, enfim, aí é uma questão de escolha, mas, todo mundo vai para o mesmo caminho, e aí, esse cara, o Dave, chegou assim, falou assim, cara, como que a gente pensa, o i de inclusão, em ambientes cada vez mais complexos, com empatia, inclusão, inclusão de pessoas, não importa, pessoas, pessoas, se é eu, você, ele, ah, ele é meio carequinho, usa óculos, ah, não gosto dele, não, não vou conversar com ele, ah, o Felipe, é de Salvador, não vou falar com ele, não, pessoas, então, pessoas, tem que saber, se tratar, e eu não estou discutindo, politicamente, correto, que isso daí, vai dar outra briga, mas, inclusão, de pessoas, né, aquela coisa gostosa, assim, de tipo assim, cara, é, e desculpa o off topic, Felipe, não precisa me ligar, me agradecer, de você vir palestrar, aqui, cara, faz parte do jogo, cara, você está aí, você tem uma história bacana, para contar, putz, você já está aí em Salvador, vai lá palestrar, ô, caiu o chamado aqui, 5 e 40, pô, estou com o pé ruim, sexta-feira, vou embora, quem vai entrar aí, ah, o Felipe, ah, o meu irmão judoca, que acabou de palestrar, lasca ele, estou indo embora, não, empatia, cara, deixa eu ver, que eu consigo resolver aqui, nesses 20 minutos, hoje, doc, então, ó, pegou um chamado aqui, fiz até essa parte aí, ó, se você precisar, me chama, quantas coisas, eu vejo, rolar no, no, no Telegram, do Papo de Cisadmin, enfim, e aí, eu mando o PVT para o cara, falar, ó, eu estou home office, se você precisar de alguma coisa, abre um SSHI com screen, a gente se vira, a gente, se ajuda, abre uma máquina, tem lá, um outro parceiro, do Papo de Cisadmin, que é a BrasCloud, que é uma nuvem pública brasileira, eu crio lá uma máquina, que a gente faz uma POC e vê, é esse tipo de pensamento, né, aquele pensamento de tipo assim, cara, é, eu não tenho necessidade, de, ficar falando de tal pessoa pelas costas, de não sei o que, cara, vamos trabalhar, vamos tentar, é, evoluir o máximo possível, sem criar silos, que esse é o maior problema, e é isso que trata o águia, que as empresas falam que faz inclusão, mas tipo assim, ó, é que nem a galera está sentada aqui, né, é um grupinho aqui, um grupinho ali, um grupinho ali, beleza, tem vários silos, né, aí tipo assim, ah, eu falo assim, ah, eu preciso incluir esse pessoal aqui, aí, junto eles para cá, aí fica o grupinho lá, só que ele sentado aqui, ah, é inclusão, cara, continua um, um pedacinho aqui, um pedacinho aqui, não galera, senta aí no meio, senta no meio, vamos conversando, vamos ver o que vai dar, putz, deu tal problema, ô, eu entendo de Docker, ô, você conhece de desenvolvimento de Android, ô, o que a gente pode fazer, poxa, eu estou pensando em usar tal versão, ô, você quer esses admin, o que você acha, vamos usar Docker, vamos usar Kubernetes, vamos usar Enzo, começa a ter a troca, entendeu, aí começa a pegar tudo lá, que eu falei de DevOps, não adianta levantar a placa depois, que o bagulho não odeia quando não tem máquina, e aí assim, nós estamos passando por várias evoluções, a gente passou pela evolução da virtualização, a gente passou pela evolução de computação na nuvem, a gente está pegando essa evolução de containers, certo? Então, mais ou menos, o que se fala no mercado hoje, a gente tem o modelo de empresas bimodal, então, aquele lado de lá, o modo 2, seria o nosso mundo hoje atual, containers, microserviços, DevOps, aqui a gente tem, no primeiro momento aqui, o nosso modelo do legado, vamos dizer assim, que a gente tem lá os servidores físicos, monolítico, nós estamos vivendo essa era, como que nós, como profissionais e também como empresa, nos encaixamos nesse mundo? tem algumas coisas que eu vou falando e a galera fica assim, nossa, que isso? Pegando lá o modelo 2, em alguns eventos, e principalmente lá no TDC, a gente fala bastante, a gente tem aplicações com característica para Cloud Native, Alguém já ouviu falar de Cloud Native? São aplicações que são pensadas para funcionar na nuvem, Ah, não falou nada de novo, Ah, é? Então vamos lá, Cloud Native, escalabilidade, elasticidade, zero downtime, Ah, então quer dizer que eu, desenvolvedor, além de entender DevOps, tenho que pensar em tudo isso? É. Ah, então quer dizer que, além de eu, desenvolvedor, eu tenho que saber o que é micro serviços, serverless, function as a service, e blá 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 blá, É. Ah, então quer dizer que, eu se exadminho, eu tenho que fazer toda essa bagaça, acontecer de um modo, assim, mágico. É. Então quer dizer que, eu como indústria, de hardware, como empresa, eu tenho que pensar que, os switches, eles têm que funcionar, na mesma velocidade da Cloud, a gente está falando de, SDN, a gente está falando de, storage na nuvem, CEF, tem um monte de coisa acontecendo aí, tem um monte de coisa, que DevOps está trazendo, ah, tem uma coisa, bacana também, quem, já ouviu falar de IoT aí, levanta a mão, bastante gente, a IoT está gerando, um monte de dado, beleza? Aí eu falo para vocês, assim, olha, se vocês quiserem, meter o pé em tudo isso daí, largar a mão, tá bom, beleza, vocês vão ainda cair em DevOps, vocês têm em IoT, fogo em computing, ou computação em névoa, alguém já ouviu falar isso? Não? Olha lá, tem um cara ali que, falou, como que você pega todas essas bagaças de dados que dá nesses, internet dos trem, e processa essas coisas? Você tem que processar na borda, você não dá para fazer isso na nuvem, machine learning power na nuvem, eu gosto quando isso acontece, significa medo, então você tem todas essas coisas acontecendo, é muita evolução, assim, é muito conhecimento brotando, né? E aí, cara, como é que eu faço isso, sendo que eu tenho que pensar no raio do ice? É a primeira coisa, você quer uma coisa importante que tem do DevOps, para a gente finalizar aí? Quantas e quantas histórias, vocês já ouviram de tipo assim, ah, o cara fez lá uma bobagem, lá e foi mandado embora, porque ele cometeu um erro, eu conheço várias, DevOps trata isso, DevOps tem uma parte dele que fala de, blameless post-mortem, post-mortem, quem lembra do caso do Git, que saiu apagando um monte de coisa aí, os caras meteram um post-mortem online, dizendo, olha, deu tal problema, fizemos tal coisa, teve o da Amazon também, né? Tem a questão de tipo assim, cara, quando você começa a estudar DevOps, e pegar nessa caminhada, inclusive, o Dave é um cara que escreve bastante sobre isso, sobre blameless e post-mortem, cara, a gente teve um problema, ó galera, tivemos um problema aqui, vamos documentar, vamos sentar todo mundo aqui, e falar, olha, empresa, pega todos os envolvidos, da empresa, olha, tivemos problema tal, o que que vocês acham, que a gente poderia ter feito de diferente? Foi assim, 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 que a gente atuou, porque a nossa preocupação é o quê? Qual é o nosso foco? Qual é a nossa preocupação? É o cliente que é o negócio. Nossa preocupação é o negócio. Ah, putz, mas eu vou chamar a mina de marketing. Vai. Ela faz parte do negócio. Ah, então isso daí tem um pouco a ver lá com o troço de empatia do AIS, tem, tem a ver com DevOps, tem, tem algumas empresas que estão transformando a área de suporte em relacionamento com o cliente, porque eu entrego métricas para eles, monitoramento, essas coisas, e aí o cara liga lá para o cliente e fala assim, senhor, fez alguma mudança aí? Por quê? Ah, então está dando umas latências aqui enormes. Ah, está bom, vou verificar. Obviamente, é certeza, o cliente fica assim, caramba, bicho, eu fiz uma alteraçãozinha lá, num dashboard lá, qualquer, o cara já está me ligando, dizendo que está dando um problema. Não é nem a questão de proatividade, né? É a questão de foco no negócio. Esse é o lema do... Esse é o lema. Ó, nossa, mandaram um obrigado assim, tipo, acabou, pá, não fui eu que mudei. Não fui eu que mudei. Eu tenho quantos minutos? Zero. Então, foi por isso que mudou. Então, ó, volta lá, põe na última, então. Ó, basicamente, apesar de muita coisa que a gente falou, mas assim, sinta-se à vontade. Ah, você de novo, bicho, você só vem me expulsar. Vai entrando aí, então. Eu duvido esse notebook funcionar no HDMI. Eu duvido. Pode pôr. Bom, galera, então, assim, ó, eu sei que tem bastante coisa, mas, é, pesquisem mais sobre o DevOps, pesquisem mais sobre o WISE, né? E, tenham uma visão analítica de como que as coisas estão acontecendo. Ah, eu vou tomar X ação. Por que que eu vou tomar X ação? Por que que eu vou fazer tal coisa? Qual que é o benefício? O que não é? Entendeu? tem muita gente que fala que DevOps mata IT ou governança, essas coisas. Não mata. ele cria um salto que, há 10 anos atrás, assim, se tivesse DevOps na empresa que eu trabalhava lá, eu tava feliz, porque eu era o responsável por fazer GMUD. Gente, você não sabe o que é o transtorno do ser humano fazer uma GMUD de sexta-feira. véspera de feriado, assim, tipo, veriado na segunda, galera, ó, se der um BO, você liga pra quem? Você abre um buraco e vira um avestruz, né? Se afunda. Pô, DevOps, se tivesse tudo automatizado, já tinha feito lá o teste, já saberia que mudança que ia ter na minha infraestrutura. Beleza, caiu a GMUD, aperta um botão lá e, bingo, tá feita a GMUD. É assim que algumas empresas têm feito hoje. Eu tenho governança, eu tenho complice, beleza? Mas eu já deixo tudo pronto, eu já testei, só vou lá e, só dou um confirmar. Ele vai lá, gera mudança, faz lá os versionamentos, todas essas coisas, e tá feita a festa. Beleza? Obrigado, pessoas. A culpa não é minha. Mas eu quero ver o HDMI funcionar. vocês precisarem de mim, tem lá no papo que precisa de mim, é só. Pode ficar? Não, eu ia tirando, que aí eu te dou. Se alguém quiser, eu devo ter, né? Porque esse meu irmão não levou tudo. tem cartão aqui meu, se alguém quiser bater um papo depois. Tamo aí, viu, galera? Obrigado. Obrigado, Campos Party. Valeu, galera. Essa hora é punk, essa hora é hora de praia, né? Hoje é sexta. Hoje é sexta, né, galera? Parabéns para vocês, viu? Obrigado. 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 Obrigado.